Bom dia! Vamos começar com álgebra e talvez ter duas aulas hoje. A ideia seria essa. Faltam ainda umas coisinhas para ver nessa disciplina de álgebra e quero ver pelo menos umas poucas hoje e talvez deixar umas para, talvez depois da última prova que não é a coisa mais interessante às vezes, mas semana que vem a gente vai ter prova de álgebra ou segunda ou quarta e a gente vai ter prova de conjunto de funções e relações também ou segunda ou quarta. De álgebra vai ser a última prova e de conjunto de funções e relações a penúltima. E fechando aqui todos os assuntos meta, quero lembrar um pouco o que tem acontecido na disciplininha de álgebra. A gente estudou bastante grupos, chegamos a um teorema importante. Qual seria o teorema principal, final assim legal, que a gente chegou na teoria dos grupos? Se precisamos escolher algum, qual vocês escolheriam? Qual seria o grande? Se tem um homomorfismo? Ok, estamos bem. Ok. O teorema dos homomorfismos, vamos dizer assim, tem várias. Todos os teoremas são principalmente teoremas da Nether, que demonstrou nessa generalidade e tem várias encarnações e várias estruturas algébricas. Em FMC 3, para quem irá atrás, tem a parte da álgebra universal, onde certas partes estão sendo abstraídas para serem demonstradas de uma maneira independente de se você está trabalhando com grupos, com anéis, com monóides ou sei lá o quê. E aqui a gente viu o teorema de, podemos chamar de homomorfismos, às vezes chamando de isomorfismos, cuidado lá, a nomenclatura não concorda. Tudo que a gente mostrou, alguém poderia ver como três teoremas, ou apenas como primeiro, segundo, terceiro ponto do mesmo teorema. A gente mostrou, no final das contas, o que é, que se eu tenho um F de um G, de um A para um B, vamos dizer assim, que seria um homomorfismo, a gente olhou no kerf dela, e a gente mostrou, no inf dela, e a gente mostrou que o kerf faz o quê? Ah, não. Começou agora, né? Estava me esperando, ok. Vamos lá, vamos gritar um pouco mais. O kerf faz o quê? E o quê? O quê? É um subgrupo normal do A. Sobre o inf, a gente demonstrou o quê? É um subgrupo do B, não necessariamente normal. E o que a gente mostrou sobre mais uma coisinha aqui? Não tem G aqui, o A, certo? O A é o quociente. O que nos permite escrever isso é isso, certo? O fato de que ele é um kernel, desculpa, o fato de que é um grupo normal, significa que eu posso definir esse grupo quociente, não seria apenas um conjuntinho quociente, significa que as operações são respeitadas. Aqui temos uma congruência no final das contas, se o A dividido por kerf vai ser zoom for o quê? O que é N? N e N. A imagem, ok. Então, esse seria o... Como falei, tem vários teoremas de homomorfismos para essas estruturas algébricas, teoremas, vamos dizer, da Nether. E... Vamos dizer porque a versão original da Nether não foi para grupos, se não me engano, foi para... Talvez a Nez, não lembro qual foi a versão super original, mas foi a primeira que percebeu toda essa coisa legal. E tem vários outros também, certo? Podemos chamar que isso seria o primeiro, mas se você abrir outro livro, talvez isso vai acabar sendo o segundo. E eu falei que aqui já tem três pontinhos, que normalmente esses três são vistos como um teorema. Ok, esse seria realmente o principal, e a gente terminou essa parte de grupos deixando uma ideia sobre esses dois conceitos aqui, de kernel, de homomorfismo no lado, e o que significaria se eu falar aqui essa coisa, é praticamente a mesma coisa de subgrupo normal. Chegamos a alguma ideia aqui? É, sobre a ida, é isso que a gente já fez. Se eu tenho um kernel, a partir do homomorfismo, posso ver o kernel, e esse realmente vai ser um subgrupo normal? Talvez o desafio é perceber o que vai acontecer se eu começar com um subgrupo normal. Então, no caso, eu ia ter o N, que eu sei que é um subgrupo normal de um certo grupo G. Minha pergunta é, como assim kernel? O que está faltando aqui, o principal, para falar de kernel? Homomorfismo, certo? Então, o objetivo aqui seria conseguir definir um certo homomorfismo tal que o que é? Do memomorfismo feio? O que era do memomorfismo feio? Seria? Sim. Seria assim, aham. Alguém fez algum trabalhinho aqui? Ok, esse é um desafio legal. Não, 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 nada, nada difícil. Na verdade, o desafio, no sentido do desafio, não é tão legal. A percepção é legal, tipo, o que a gente vai perceber que é essa coisinha é legal. Então, vou apenas lembrar para vocês tentar definir esse fim. E esse fim vai de onde para onde? A pergunta é, sobre esse fim, será que eu sei o domínio ou o domínio dele? Vai de G para algum lugar. Muito bem. De G para algum lugar, gostei. Então, parte do desafio é achar o lugar que certo para esse fim. Esse lugar aqui deveria ser que tipo de coisa? Grupos. É, porque eu não estou procurando próprios funções, estou procurando setos na categoria de grupos, que seria, no caso, homomorfismo. Ok. Fechando isso, a gente botou na mesa a propriedade de categoria e a gente teve umas, três aulas para elaborar e perceber umas conexões que seria muito difícil perceber sem essa abstração. E a gente viu certas outras estruturinhas algébricas que não tinham certeza onde a gente realmente parou. Desde o início, a gente já tinha visto, eu sei que vocês, eu lembro que vocês gostaram do magma, se for algum motivo. A gente ficou de magma para semigrupo, para monóide, para grupo, para grupo abeliano e essas todas têm o comum que de operações binárias só tem, a bela, de operações binárias só tem realmente uma. E a gente já tinha discutido essa ideia de eu consigo definir o grupo em duas formas que eram bem, na verdade, mais que duas, que eram bastante diferentes e eu falei sem explicar por quê, porque isso vai, entra no assunto de algebra universal de 2003, porque a gente estava meio favorecendo aquela definição definição de grupo que pegou como estrutura essa. Aqui teria operação, poderia ter uma identidade, poderia ter uma operação de inversos, em vez de falar que apenas é um conjunto munido com uma operação binária e estipular os axiomas de uma maneira diferente. Espero que lembramos dessa distinção. Alguém lembra qual era mesmo sem eu ter falado o motivo disso, mas qual era o que me fez preferir isso, Carlos? o homomorfismo na definição fica melhor, ele respeita essa estrutura do outro, mas fica melhor. Não exatamente, porque o mesmo argumento, se alguém trabalhar com essa definição, ele poderia falar, ok, mas minha definição está de boa. A estrutura dele. Inclusive, um segundo, porque aqui o cara vai falar que a dele é melhor, porque a gente, na verdade, demonstrou que a nossa definição de homomorfismo acabou sendo muito redundante, a partir dos critérios que a gente demonstrou, a gente viu que, na verdade, mesmo que a definição oficial se olhar assim me obrigue a respeitar três coisas, a gente viu que, na verdade, se ela respeitar apenas essa, já vai obrigar a respeitar as outras. Nesse sentido, esse cara vai rir da nossa cara, falar, essa coisa é redundante. Qual foi, Ian? Quando, por exemplo, a identidade, tem um escopo porque ela aparecia tanto na lei, pela mesma que o E é uma identidade e aparecia na dos inversos. Aí a gente tem que fazer algo para garantir. A gente tinha uma bagunça no início, sim, mas o critério, o motivo de favorecer isso, sim, não, não é motivo. O que, vamos dizer, eu falei, a gente não gosta dessa formulação, preferimos essa, quero repetir isso, se não descobrir isso em MC3 ou por quê, mas o que tem aqui é que os axiomas que tem nessa formalização, se olhar, se olhar os axiomas que tem nessa formulação, qual a cara de todos eles aqui? Para todos e depois? Sim, uma só equação, certo? Aqui eles escreveram que o x, y, z, é igual a x, y, z, primeira equação, segunda seria, ajude aqui, o x é igual a x e também o x é igual a x e aqui seria x, x, vamos denotar por menos 1 mesmo, x menos 1x é igual a e e também x, x menos 1 é igual a e. Então, são uma, duas, três, cinco equações. A gente costuma juntar essas duas, mas agora não posso mais falar de equação, porque conjunção, mas é conjunção de equações, se fosse quebrar tudo, apenas escrever cinco equações e falar essa coisa, um grupo, você tem isso. Aqui não, aqui um sexismo acaba sendo existe uma coisa e blá blá. Ok. Ok, depois de todas essas, a gente conheceu também umas estruturinhas que eram, tinha mais que uma operação binária, a gente conheceu anéis, né? Aham. eu acho que a gente parou por aí, a gente conheceu alguma outra coisa? Eu acho que não, pelo menos juntos, não, a gente viu que tem uma discussão sobre o ring, e eu errei, não, não sei se vocês olharam, perceberam, eu botei lá, falei, não tem elemento, quando a gente falou de rig, falei que a ideia é jogar fora elemento neutro, eu estava pensando em português, no N, não, a ideia é, a gente joga fora a negação, a gente joga fora a parte menos que tem na parte aditiva do ring. Vamos lembrar qual seria a estrutura de um anel? Alguém? Tem, eu não vou começar com o zero, vou começar com mais, certo? Vou botar o zero aqui, e o menos aqui, e depois vou botar o vezes, e o um, certo? E a ideia era que essa partinha aqui, é o que é? Ainda mais, essa coisa é um grupo abeliano, e essa coisinha aqui, certo, agora, estou meio, seria justo botar o R só nele, então, a ideia seria, o R junto com esses caras aqui, é um abeliano, e com essa coisa aqui, era um monóide? A gente chegou a discutir sem um monóide abeliano? só que não sim, alguém teve uma ideia de como você foi, Gustavo, eu acho que foi, sim, chamamos comutativo, o grupo também chamamos comutativo, só que é comum chamar de abeliano também, então, a ideia era que, sim, temos mais uma estrutura, algébrica, que é chamada, anel comutativo, e vai ser a mesma coisa, só que aqui, eu vou botar um monóide comutativo, e eu acho que é, aqui a gente realmente parou, sim, então, o que eu tinha falado aqui, às vezes, na definição de anel, não aparece um, mas, para nós aqui, o ring vai, vai ter, tanto identidade, quanto negação, essa bobagem que eu tinha falado na outra aula, não é, eu falei, podemos jogar fora o neutro, ou podemos jogar fora o, ainda de idade, chegar no ring, realmente, podemos jogar fora duas coisas, chegar nesse conceito, nesse conceito, só que, esse não é jogando fora, o neutro, a gente evita ter essa palavra neutro, não sei porquê, porque aqui seria, a gente joga fora as negações, certo, então, tá, pronto, agora, quero continuar um pouco essa história aqui, e ficar adicionando mais umas, andando um pouco nessa hierarquia, que temos de estruturas algébricas, e botamos esses exigios, para resolver rapidinho, espero, sem perder muito tempo, e, duas coisas, que quero definir aqui, depois de anel, seriam domínios, é uma coisa chamada, domínio de integridade, domínio, de integridade, e outra seria, talvez, vou usar a palavra domínio, ou não, sim, domínio de novo, de cancelamento, de cancelamento, e, os dois são, eu começo com um ring, eu quero adicionar mais alguma, isso é uma axioma, vamos, uma coisa, não são axiomas dos rings, anéis, então, já errei aqui, porque eu falei que um ring, é essa coisa moneda, essa coisa abel, e não teria chance, essa coisa seria interessante, o que ia faltar? Algo que, que fala como essas duas partes, interagem entre, certo, então, aqui realmente tenho, todas as leis, de, eu tenho então, que o R, junto com o mais, o zero, e o menos, é um grupo abeliano, eu tenho que o R, junto com o, vezes, e o um, é um monóide, e eu tenho também, a distributividade, a distributividade, está dizendo o que é, eu quero escrever como equação, eu vou ficar, enquanto consigo, vou ficar, escrevendo só equações, seria o que é? x, vezes, u, mais v, sei lá, igual, certo, algo mais, outro lado, certo, eu preciso também, falar então, que o, mais, essa seria a distributividade, pela esquerda, certo, aqui poderia escrever, então, também, u mais v, vezes x, igual ux agora, espero que faz sentido, mais vx, e eu preciso, essa coisa também, porque, não tenho, comutatividade, para garantir, uma partida da outra, então, se eu quisesse, formular, os axiomas, de um anel, comutativo, eu poderia falar, abel, abeliano, monóide, comutativo, e esse axioma aqui, certo, o outro, não precisaria, só que, não faz sentido, sempre, tentar ser mais econômicos, com axiomas, porque, se você escrever, essa coisa, talvez, você não passa bem, uma ideia, que realmente, tua coisa, não vai favorecer, um lado do outro, alguém vai se perguntar, peraí, cadê isso, ah, ok, um teorema, então, não procuramos, sempre, achar a coisa, mais econômica, parêntese, existe, é muito bizarro, e, não, não tenho decorado, mas, faz sentido, procurar, existe, mais que uma, equação, mais que uma, equações, não, mais que uma equação, única, agora, não sei se faz sentido, mais que uma, única, que eu possa adicionar na estrutura de grupos, e, ser equivalente ao conceito que eu vou definir, então, ao invés de ter essas cinco, equações que eu escrevi, podemos escrever uma equação, bem complexa, e, falar, grupo é qualquer coisa que satisfa essa equação, e, aqui, você fala, ah, melhor, porque é apenas uma axioma, só que, os axiomas que a gente tem escolhido, capturam muito melhor a ideia do que é um grupo, do que é você ver essa equação bem estranha, o que que foi? Tem no livro, essa equação, já vinha um lugar, qual? Tem, tem, sim, sim, mas, se não tem só uma, esse é o meu ponto, tem várias, só que, é um desafio legal, ver, ah, será que eu consigo com uma equação só, mas, para nossos propósitos, não faz sentido se preocupar com isso. Ok, se eu apagar, se eu for aqui ou para cá, talvez eu vou deixar vocês pensarem nisso, eu vou precisar adicionar algo aqui, alguma ideia de o que seria, ou seja, não vai ser apenas, vamos lá, se eu andar nesse sentido aqui, o que é, o que é mudar aqui? Essa coisa aqui deveria mudar, não seria mais um grupo abeliano, seria o que é? Monoide comutativo, ok, então isso ia virar, monoide comutativo, e isso ia continuar monoide, isso é se eu subir, certo? Não, se eu descer, não é? É, ok, então se eu descer, certo? Se eu descer, essa coisa ia virar um monoide comutativo, e isso ia continuar do mesmo jeito, e se eu subir, significa que eu perdi a identidade, então, esse vai continuar o abel, certo? Faz sentido? Se eu subir aqui, sempre ia perder o um, mas essa coisa vai ter que virar o que é? Magoide. Hã? Magoide. Como? Não, não magma, certo? Eu vou querer o semigrupo, certo aqui. Mas, eu vou precisar adicionar algo aqui, a ideia é o que poderia faltar aqui. para cima ou para baixo? Para aqui, para o semigrupo. Então, para cima. Não, espera aí, espera aí, espera aí, boa pergunta, não, é para baixo. para baixo, outra vez para os dois. Não, para baixo, para baixo, acho para baixo, vamos descobrir agora. Derrubei todo o meu café no meu carro hoje, não foi legal, estou sem café. vamos lá. Qual foi um dos primeiros axiomas, os primeiros teoremas que a gente demonstrou, para qual que era o anel? Não sei se vocês trabalhavam nesse homework, mas a gente tinha demonstrado a mesma coisa para quem estava aqui nos inteiros. Os inteiros é uma anel, é mais que uma anel apenas, mas um dos primeiros teoremas que a gente demonstrou lá, era, alguém lembra? Sim, exatamente. Pode falar para mim qual era essa lei? Como é? Sim, o anual, sim, sim. X vezes zero é igual a zero, certo? E no outro lado também, zero vezes x é igual, vou escrever aqui zero, vezes x igual a zero. E esse foi um teorema, significa que eu posso inferir, demonstrar essas coisas a partir dos axiomas que eu tenho nos anéis. A ideia é que mesmo quando eu vou ir para, como a gente demonstrou isso? Abençoado, distributividade, a gente está para abençoado, para distributividade. É... Para o abençoado, não. Tá, porque isso está envolvendo dois mundos aqui, está envolvendo o mundo aditivo, o mundo, você tem, qual abençoado você está pensando? Dos grupos? Das resoluções únicas? É. Ok, você pode aproveitar isso, mas não vai ser só isso. Porque está envolvendo aqui, tanto a multiplicação, quanto a parte aditiva. Faz sentido o que eu estou falando? Então, você pode usar isso realmente, como um lemazinho, mas no final das contas, você vai precisar usar a distributividade. E como vai ser? Vamos ver? Como é? Alguém? 0 é x, 0 é x, 0 é x. 0 é x? Então, seria x mais ou menos x, né? Ah. 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 Então, vamos lá, o 0 é igual a isso, igual a x mais ou menos 1 de x. Aqui, estou usando uma outra coisa que a gente já demonstrou, supostamente. e aqui seria igual 1x mais menos 1x, isso seria igual 1 mais ou menos 1 de x, isso seria igual 0 vezes x. Está ok? Parece? Sim. É? Ok. Ah. Só que aqui, eu precisei, para essa coisa, talvez, vamos pensar os dois, eu precisei tanto o 1, aqui, quanto o menos. Então, talvez, a crítica que eu estou fazendo, realmente, talvez, vale tanto para esse lugar, quanto para esse. E a gente vai querer manter os anuladores, então, nesse caso, a gente vai precisar adicionar eles como axiomas. Então, se eu subir, eu tenho uma pequena dúvida aqui, mas acho que, tanto subindo, quanto descendo para cá, nos meus axiomas, vou precisar adicionar isso. Alguém consegue perceber por que isso não é tão estranho? porque se a gente tivesse isso como axioma, talvez a gente não precisasse da interdisciplinação dos inversos. Não, peraí, acho que não entendeu a minha pergunta. Vamos ver, alguém falou que os axiomas vão ser esses, ok? Por que não seria tão estranho? Mesmo para o caso dos rings, onde essa coisa é um teorema, mas ainda mais para o caso dos rings, ou dos rings, onde esses não seriam teoremas, qual é o sentido de juntar eles com os axiomas que temos? Eles misturam os dois mundos? Tá, mas não ocorre coisa que misture os dois mundos que vamos adicionar a ideia. Realmente, a gente começou realmente pensando em... Danilo? Não, é só uma coisa, tipo, que ali você falou, que aí resulta a identidade. Tipo, seria interessante pensar numa forma de demonstrar isso aí sem usar a identidade? Sim, e se você pegar uma forma sem usar a identidade, ou 1, no caso? Não sei se é zero, mas eu pensei tipo, x zero é igual a x, aí, vezes zero, mais zero, aí fica x zero, mais x zero, então, tipo, um sumiu, então, zero absorve, despaço de luz. Um sumiu, ah, mas aí vai acabar, é... Mas, espera aí, espera aí, o x, tu tá falando zero, mais zero? É. Isso, então, x zero é igual a isso, igual, x zero, mais x zero, ah, logo, o x zero é igual, ah, ok, o x zero é igual a zero. Faz sentido isso? A gente tem demonstrado, como é? Tem que estar em barato. sim, porque estamos só no mundo aditivo aqui, porque, mesmo que apareça multiplicação aqui, eu tenho apenas só, tô vendo, tô olhando essa coisa como se fosse só um bichinho, certo? tem um certo bichinho igual, ele, mais ele, então, esse bichinho só pode ser o, o zero, e a gente tem isso na parte dos grupos, então, a gente tem isso sem utilizar o um, então, ah, seria, a necessidade de adicionar esses como axiomas, então, seria um, se eu perder, o que foi necessário nas duas, peraí, se é necessário do um. Ah, certo, mas nada, aqui parece que não, não precisei nem o um, nem o menos, mas eu precisei o menos aqui, porque eu precisei os inversos para demonstrar, dentro dos grupos ainda, a coisa barata, aqui, ok? Então, aqui eu necessito ainda o menos, aqui, parece que eu necessitei tanto o menos, quanto o um, só que, Danilo está dizendo aqui, que na verdade o um, você só precisou para a tua demonstração, eu tenho uma melhor que não usa o um, ok? Mais ou menos as duas usam, essa escondida, essa bem na cara. Sim, Carlos? Eu posso mostrar aqui, a outra pergunta. Sim, aham. A coisa do automador, ele pode misturar o um, só que num maneira diferente. Ele, ele faz o que? Ele mistura o mundo, só que num maneira diferente. A do, a distributividade, usa a modificação e a soma. Esse aqui, usa a modificação e a soma. O ponto seria exatamente o oposto do que a cara nos falou. Os dois misturam, os mundos, exatamente na mesma ideia, essa é uma distributividade binária, essa, posso ver como uma distributividade nulária. Certo? Aqui estou falando como o x vai distribuir, se você me dar uma soma de quantos? De dois. Ele vai, papapapapapap, e vai ser a soma dele multiplicado por cada um deles. E esse aqui seria o que é? O zero, eu vou ver aqui como se fosse uma soma? Vazia. De nenhum membrinho. Eu quero que ele distribua até na soma vazia. Então, nesse caso, eu preciso, podemos ver então, isso faz sentido, espero que um caso, zeroário, da mesma coisa, que esse é um caso binário. Faz sentido isso para todos? E a gente não conseguiria inferir o caso zeroário, no caso dos, Riggs. Ok? Quero fechar essa panela, se há alguma briga. Não. Ok. Então, continuando aqui, sobre domínios de integridades, eu vou conseguir, certo, agora vou escrever esses axiomas, mas não vão ser em forma de equações. A gente tinha conhecido esse teorema também, para quem estava aqui nos inteiros, e a gente chamou de não zero divisores. Então, aqui eu tenho essa ideia de não zero divisores. Alguém lembra o que é? Para tudo a B. Aham, tem gente lembrando. Para tudo. Para tudo a B. Aham, vamos que é só para todos. Para B igual a zero, implica que A igual a B, quer dizer, A igual a zero, ou B igual a zero. Então, se tem um produto que deu zero, eu garanto que pelo menos um dos dois foi o próprio zero. esse seria o não zero divisores. e esse não é inferível a partir dos axiomas de aneis. A gente demonstrou isso, ou discutiu isso nos inteiros, só que nos inteiros a gente tinha mais coisa, certo? uma das abordagens era até adicionar esse como se fosse uma axioma. Mas meu ponto é que se você começar com um anel, você não consegue demonstrar isso. Como a gente poderia mostrar isso? Apenas rascunho de longe, para ver que a gente entende como demonstrar não demonstrabilidades. se você começar com um anel, que você tem dois caras, que no outro caso são zero, mas nenhum dos dois é zero. Exatamente. Então, procura esse anel, onde multiplicando dois caras vai me dar zero, mas nenhum dos dois é zero. Alguém tem algum anel na cabeça que faz isso? Não é difícil achar um? Escolha uma coisa legal? Cinco é coisa ruim. Essa seria melhor. Quatro, seis, vai servir melhor, porque você vai ter, sei lá, dois vezes três vai ser zero. Mas nem os dois, nem os três, um zero dentro desse anelzinho. Vale a pena verificar? Na verdade, a gente não verificou isso. Então, você precisa verificar que os inteiros módulo divididos por seis, junto com todas as operações blá, blá, realmente é um anel. Mas se ele realmente é um anel, então já temos um contra-exemplo sobre essa coisa. Inclusive, se ele é um anel, vai ser um anel computativo. Ok, então, o domínio de indecritade seria isso? Alguém pode adivinhar quais seriam as leis de cancelamento, que são duas? Cancelamento, como se chama isso aqui, eri, se ele. O eri vem de ring, na verdade. E eri, se eri. Quais seriam esses dois? Esqueçam os para todos, quero o resto. A x igual? Ok, muito bem. Preciso aqui. Agora eu tenho duas maneiras de formular isso. Eu não vou entrar no assunto de se são realmente equivalentes ou não. Eu poderia falar, se eu tenho isso e também eu tenho que o A não é zero, aqui já tenho negação. Então, x igual a y. E o direito, vocês entendem como seria isso? É só trocar essa coisa, x A igual y A. Ok? Alternativamente, poderia passar isso por outro lado. E tanto como a aritmética, passando uma coisa por outro lado, ela muda de sinal. Aqui, essa coisa é uma conjunção e aqui é uma disunção. Então, aqui ficaria como? A é x igual a y, porque em x igual a y, ou ou... Muito bem. Vê que em x igual a y, ou A igual a zero. Esse servizinho é legal para início de FMC, verificar se realmente são equivalentes às duas, mas para nossos propósitos não vai fazer alguma diferença essa questão. Então, a partir dos anéis, eu posso adicionar esse axioma aqui, ou posso adicionar esses axiomas aqui, e eu vou chegar, se eu adicionar um, vou chegar no que a gente vai chamar domínio de integridade, e no outro canto, eu vou chegar no que a gente vai chamar domínio de integridade de novo, porque são equivalentes. Então, aqui um sessiozinho bom para tentar demonstrar, considera um anel e a seguinte, a seguinte coisa são equivalentes. Se ele é um domínio de integridade, então é um domínio de cancelamento. Eu boto entre aspas, porque ninguém usa esse termo, o domínio de integridade ganhou, e já que são equivalentes, a gente não precisa mais que um termo. Ok. Talvez, eu vou voltar para resolver isso agora, mas, no interesse de tempo, eu vou apenas destacar essa terminha, porque é uma terminha bem simples e bem legal para ver o que está acontecendo. E podemos adicionar mais, mas podemos chegar em outras estruturas. Eu vou chegar já, a partir de depois disso, eu vou chegar já no que vamos chamar de corpo. Corpo, em inglês, porque estou falando bastante inglês aqui, seria field. E o corpo começa sendo um anel comutativo, e tem a propriedade que é, então já é um anel comutativo. e tem uma extra coisa que se eu não tomar cuidado, eu vou talvez me enganar e pensar que essa extra coisa está na estrutura dele. Porque o que o corpo permite é pegar inversos multiplicativos também. Só que ele não poderia realmente permitir isso. Por quê? quase do zero. Então, o corpo vai falar o que é? Se o x é diferente de zero, então, existe um x' tal o que é? Ajudem aqui. x igual a 1 e x' igual a 1. Agora, tecnicamente, essa parte também não precisa, porque como eu falei, já estou em um anel comutativo, então eu poderia trocar isso, mas não faz sentido apresentar apenas um lado. teorema interessantíssimo. Na verdade, já percebemos uma diferença então aqui sobre essa estrutura de corpo. Qual é? Não é o que os algebristas universais vão aceitar como álgebra, falar essa coisa não é álgebra, não. Tradicionalmente, é álgebra, os algebristas estudam o corpo, isso é tudo mais, porque a ideia tradicional de álgebra é que a gente estuda conjuntos juntos com operações. E aí o algebrista ia falar não quero ver relações para ser álgebra, quero ver só operações. Mas realmente, com a ideia universal de álgebra, essa coisa não ia ser um álgebra. E alguém pode falar peraí, porque quando a gente começou os grupos, a gente viu que certos livros, sei lá, é bem comum definir assim, certo? E definir usando certas coisas que também não eram equações, então alguém falaria, ah, então grupos não são de interesse para os algebristas universais. Mas se a gente viu que na verdade tem o mesmo objeto, posso definir de outra forma, não vai ser outro conceito, toda a teoria vai ser exatamente a mesma. Só preciso tomar cuidado, mudar um pouco a estrutura que tem aqui, e agora pronto, os axiomas são todas equações. Então o fato que eu escrevi aqui uma definição de corpo que começou assim, vou botar aqui F, vamos ver, cuidado na ordem, seria o mais, vou botar a identidade, o menos, vou botar o vezes, o 1, e não posso botar aqui o menos 1zinho, certo? Porque, e falar que o, sei lá, o F vai ser toda essa coisa aqui, porque o menos 1zinho não ia ser uma operação total. E todas essas coisas precisam ser operações justamente totais. então eu falava que, ok, vou apagar essa coisa aqui então, e os axiomas são todas essas coisas de anel comutativo, ainda mais se eu estou adicionando essa axiominha. e ainda estou não, estou sendo não aceito pela comunidade dos algebraistas universais, mas, talvez, alguém vai pensar de alguma maneira, como também, talvez no início eu tinha um problema de ser aceito trabalhando nesse grupo aqui, alguém falou, ah, peraí, você pode adicionar certas coisas aqui, você pode transformar então seus axiomas que não são puramente equacionais, e virarem todos eles como equações, e você vai ser aceito. Então, o teorema é interessante que eu deixo isso como teaser para FC3, não tem como, demonstradamente não tem como, não é que ninguém passou até agora, sabemos que você não pode definir o corpo em forma apenas equacional. Para a gente, o corpo vai ser isso, então, como realmente isso, não tem outra maneira para o corpo, ou talvez tem, mas não tem a maneira apenas equacional, e a gente fala, ok, já que quebramos todos esses contratos aqui com os universais, que tal quebrar com os algebristas também, que tal adicionar alguma relação também? Chegamos na ideia do corpo ordenado. Alguma ideia de o que seria um corpo ordenado? Vai ter também uma relação de ordem total, e vai acabar sendo relação de ordem total, só que como vocês acham que fariam sentido usar, quais axiomas fariam sentido usar para essa coisa nova que eu quero falar, de corpo ordenado? Vai ter essa coisa toda? Eu vou adicionar aqui o que é. e um segundo, poderia falar, ok, essa parte aditiva aqui vai ser, na verdade, toda essa parte aqui já vai ser um corpo, ok? E agora estou adicionando uma nova coisa na minha mesa, e eu preciso falar que axiomas essa faz, essa satisfaz, e vai acabar sendo uma ordem mesmo, e agora a pergunta seria, ok, se eu parar aqui, novamente, eu tenho um problema que é essa, eu estou estudando duas coisas não vinculadas simultaneamente, não faz sentido nenhum. Então, realmente, para falar de corpo ordenado, eu preciso ter, pelo menos, um axioma que vai falar como vai interagir esse mundo relacional aqui, com o mundo operacional que eu tenho aqui, ok? Vocês têm sugestões, tem mais que uma maneira de fazer isso, inclusive, em vez de pegar essa ordem, poderia pegar uma versão dela estrita, e isso ia acabar mudando até os axiomas iniciais, do que seria essa ordem, e a ideia é que eu quero que ela comporta bem com as operações. Dúvidas ou para dar respostas? Sugestões? Tem muitas sugestões. Vamos deixar algumas sugestões para lá. Eu vou supor que todas as sugestões eram certas. Qual seria um exemplo de corpo? Reais. Se é reais, por que não? Os inteiros? Os inteiros são como com menor ou igual? Esqueça o corpo ordenado, estou falando corpo. Quais seriam os exemplos de corpos? Os racionais, os reais, ok? De corpo ordenado, e de corpos, bem importante o corpo aqui, seria todos esses caras aqui, onde os seis viram um pezinho. Aqui, isso vira um pezinho? prime, certo? Verifiquem isso, isso vai ser legal. Então, já tem uns corpos finitos também, esses corpos finitos são bastante usados em criptografia, que o Isaac está perguntando, cobrando uma coisa esses dias. E exemplos de corpos ordenados? aqui um exemplo de corpo que não é ordenado. Faz sentido que isso não seria ordenado de uma maneira que vai respeitar essa coisa toda? Faz, né? Ok? Não? Como você compararia, sei lá, o silvopéu 5, como você compararia o zero com o 3? Você falaria que o 3 é maior, mas o zero não é também 5 nesse mundo? Então, não tem realmente como... como é? Tu vai acabar quebrando, entendia o que você está falando, você vai acabar, talvez, até das suas próprias sugestões, eu acho que você vai acabar quebrando alguma. É melhor, ao invés de pensar que só existe zero ou cinco, ok, você pode pensar isso, mas esse zero, esse cinco, viram através de umas classes de equivalência, todos os múltiplos de cinco seriam até o zero, todos os múltiplos de cinco mais um seriam até o um e tudo mais. então você... É melhor não falar que não existe, quando a gente trabalha com congruências, a gente falava que, sei lá, três congruentes e, sei lá, oito, módulo cinco, certo? Não é que proibia aparecer três ou oito aqui, posso falar. Realmente, como, quantos objetos tem aqui? Tem cinco, se o teu primo é cinco, certo? mas vai acabar tendo um problema aqui, deixe vocês pensarem nisso, vai acabar tendo um problema aqui, se você quer definir a ordem. Então, exemplo de corpo ordenado, quem? Racionais, ok. Outro? Reais, ok. Outra coisa para pensar, esse carinha aqui não vai acabar sendo. não temos como definir uma ordem que vai jogar bem com o resto da estrutura que temos. Então, esse já saiu aqui e ainda temos pelo menos dois corpos ordenados. Em geral, desde o início, espero que estamos aqui com a ideia que o mais axiomas que estou adicionando numa teoria, os mais teoremas que eu ganho, mas estou perdendo modelos, certo? E nesse momento estou chegando num ponto onde tenho adicionado tanta coisa, no corpo ordenado, os meus modelos estão ficando cada vez menores em quantidade deles, não a cardinalidade de cada um, mas a quantidade deles. E adicionando, afinal coisa, o corpo ordenado completo, que vou adicionar apenas uma axiomínia mais no corpo ordenado, chegamos no ponto mais restrito, temos apenas um. Estamos num lugar que a gente adicionou tantos axiomas que perdemos todos os nossos modelos, exceto um. E agora, na verdade, o que podemos ver não é cadê esse modelo, porque se eu falar e os reais onde estão, qual a definição de reais? quando a gente começa a estudar a teoria dos números reais, a gente fala, vamos supor que temos um corpo ordenado completo, vamos ver o que podemos demonstrar a partir disso. Nesse momento, temos um pouco mais maturidade para demonstrar pelo menos a parte menor ou igual a 1. Quero sugestões de o que seria uma demonstração de existir no máximo um corpo ordenado completo. Quero sugestões com mãos. De uma mão, quero mais sugestões, mais mãos. têcnicamente, na disciplina de MB, a gente fala, conheço os reais talvez desde criança, blá, blá, e vou estipular esses axiomas, que to vendo que realmente os reais que tenho meu coração satisfazen esses axiomas, eu quero ver a teoria desses axiomas. O que a gente desenvolveu nessa disciplina foi a teoria dos corpos ordenados completos. Que esse o nome verdadeiro do que chamamos de cálculo, o análise real. O nome seria teoria dos corpos ordenados completos. Só que isso, se eu falar teoria dos corpos ordenados completos e não perceber o que estou cobrando vocês agora a perceber, eu deixarei aberto ter mais que um corpo ordenado completo. Da mesma maneira que cada vez que a gente fala, estuda a teoria dos grupos, obviamente estamos considerando vários grupos, certo? E não, tipo, grupos realmente diferentes entre eles. E a gente fala, seja G um grupo, eu vou demonstrar que ele tem outras propriedades, blá, blá. Aqui eu ia falar o que? Seja G um corpo ordenado completo e tudo que eu vou demonstrar vai acabar sendo válido para qualquer corpo ordenado completo. mas qual a moral da história? Onde estou tentando chegar? Sim, esquiras mãos para chutar. Um, dois, três, quatro. Gustavo? Eu não entendi muito bem. Ah, dúvida? Não. Você vai chegar na unicidade do que? O que significaria, sim, esse teorema tem o apelido a unicidade dos reais, ok? Mas tecnicamente o que significa? não tem um probleminha lá. Iguais experimentos sabemos o que significa e a ideia que não é a ideia certa, porque você pode trabalhar com os reais que você conhece desde criança e eu posso pegar exatamente os mesmos reais que eu estou trabalhando, só que em vez de zero eu vou botar Gustavo lá e eu vou definir as operações exatamente do mesmo jeito, certo? Então, não são iguais, porque o zero e o Gustavo são outros subjetos, mas são o que? São isomorfos. Então, a ideia seria, então, para quaisquer dois corpos ordenados completos eu tenho o meu isomorfismo. E temos aqui uma primeira, talvez essa é a primeira vez, infelizmente, onde o isomorfismo vai precisar respeitar algo meio... bizarro. Não bizarro, mas talvez novo. Porque o que significaria, então, se eu tenho dois corpos ordenados completos, tem o C e o D, o que seria, então, um isomorfismo de C para D? O que precisaria satisfazer? não o axiomas, não, 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 não o axiomas, cuidado. Os subomorfismos são incapazes de enxergar axiomas. Os subomorfismos chegam apenas operações até agora, certo? certo. Eu estava pensando que talvez a gente conseguiria ter um critério para mexer dentro de duas operações apenas. Critério para quê? Para mostrar aqui pelo menos... Um segundo, um segundo. Por enquanto queremos saber o que significa. Não faz sentido procurar critérios antes de chegar à definição, que talvez tenha uma parte redundante, certo? Mas vamos chegar a uma definição e depois faz sentido ver se a gente consegue ganhar algum critério. Então, por enquanto, respeitar a ordem parece essa... Temos uma sugestão aqui. Tem alguma outra? Nenhuma? Assim? Menos A maior que menos B. Continua? Não, peraí, um segundo. Porque você já está fugindo do que poderia significar respeitar a ordem, essa relação, na verdade, porque você já está olhando em outras coisas. Mas a ideia é, o que significaria que uma função respeita uma relação binária, certo? Então, se você está olhando para menos coisas aqui, você já está mexendo com outras coisas lá. Talvez você está procurando um critério, como eu já queria achar, mas a pergunta é, o que significaria que uma função respeita uma relação binária? Carlos? Eu não pensei muito nisso, mas poderia só meter o sinal de ordem, sei lá, vai aqui. Aqui? Assim? É, talvez. Daqui ia continuar assim, seria assim? Não sei. Mas essa, essa, o chute? É. Tem que continuar essa mesma coisa, talvez. Olha, seria ruim falar respeito a isso, certo? Isso seria bem o contrário. Tipo, tomou cuidado para garantir que nada foi respeitado, certo? Mas, ok, podemos chamar essas que fazem isso, se essa é uma ordem, podemos chamar essas monótonas e outras seriam, essas que você está falando, seriam antítonas. Existe conceito e é interessante destacar também, mas não é o que a gente poderia chamar de respeitar. Uma outra ideia seria se eu vou precisar, acabar precisando dessa coisa aqui. A volta também. Respeitar isso significa o quê? Olha, se por aqui esses caras são comparáveis e esse cara é menor que esse cara, eu quero que aqui, vou manter isso. Mas, talvez, esses caras não eram sequer comparáveis, não sei o que eram, e eu vou para cá e agora eu não quero que eles ganhem comparabilidade do nada. Então, uma ideia para pensar seria se isso faria sentido aqui. Eu acho que vou acabar com a briga de Davi falando que eu estou falando em uma relação binária geral. Não estou em um corpo ordenado completo, necessariamente. Acabou a dúvida ou não, a briga? Acho que acabou, sim. Vamos lá, Carlos. Por enquanto, não estamos em um isomorfo, certo? Seria porque quando fala apenas que ela respeita essas coisas, isso significa apenas homomorfismo, certo? Então, se eu quero botar realmente isomorfismo, parece bem mais razoável, porque se é para ter a mesma cara, preciso considerá-los também, isso vai acabar sendo verdade também, sim. Eu tenho um problema, acho que você está pensando... Ok, aqui já está começando a aparecer uma justificativa boa sobre porquê olhar só equações e coisas, porquê, e operações. Aqui não faz parte da minha operação dos inversos, certo? Mas o que já está botando na mesa é uma operação boa. Espera aí, a FI vai precisar respeitar os inversos ou não? Porque, tecnicamente, se eu olhar o que está aqui na estrutura, não tem inversos. Então, a FI, pelo menos, em teoria, não tem obrigação de respeitar os inversos. Aqui eu estou falando, os homomorfismos não respeitam axiomas, praticamente, respeitam o que tem de álgebra aqui, certo? Das operações e das relações, nesse caso. Então, é uma pergunta muito boa de... Eu vou precisar adicionar algo sobre essa coisa, já que me interessa em os inversos. Aqui ou não? Se você, normalmente, a gente visualiza... Isso está errado, certo? A gente visualiza os corpos como se fosse essa operação aqui. Assim que eu vou visualizar, assim, isso... Até se você quer falar de ordenado, certo? Esse problema já é presente desde o corpo. Não precisa de corpo ordenado para isso, ainda menos corpo ordenado completo. Então, já é um homework bom isso, se você consegue não respeitar o menos um, certo? Ter um homomorfismo que vai respeitar tudo isso, mas não vai respeitar o inverso. Tecnicamente, com as nossas definições de homomorfismo, o homomorfismo não tem obrigação de fazer isso, certo? Porque esse não está... Esse aqui está aqui. Isso é apenas o maximo. Seria parecido falar que o homomorfismo precisa respeitar a comutatividade, certo? Não faz sentido. Mas, voltando aqui, então, como seria toda essa ideia? Como a gente poderia rascunhar rapidinho uma demonstração da unicidade dos reais? Quero, bem de longe, apenas um rascunhinho. Eu vou começar com dois corpos ordenados completos. Tem o C, que tem seu conjunto e suas operações. E o D, que tem também suas operações. E a ideia... Ok, tá. E a ideia, onde que eu vou achar, como que eu vou construir... Preciso construir um homomorfismo de uma para a outra, certo? Alguma ideia de como eu poderia fazer isso? Já tem ideia? Sim. Ok. Qual seria a função? Ah, seja a FI a função definida por I de zero igual a zero. E você acabou de definir uma das possivelmente infinitas... Então, o F, a FI, vou escrever assim. A FI, manda o zero de C. O zero de P. Ok. O 1 de... Eu vou acabar descrevendo o negócio. Não, peraí. Como assim? Não, começou bem. E agora? Já temos dois valores, certo? Então, se a gente cobrar para ti sobre essa FI, para onde ele mandou o zero, você sabe responder. Para onde mandou o 1, sabe responder. E o resto? Não, se você acabar, você vai acabar repetindo aqui a definição de um homofismo. Mas o teu objetivo agora não é definir o homofismo, o teu objetivo é definir uma FI. Essas duas coisas fazem parte da definição do homofismo, mas também fazem parte perfeita de uma definição de uma função FI. Você falou para onde ela vai mandar o zero, para onde ela vai mandar o 1. Então, qual seria a próxima ideia de falar, perceber aqui? Sim? Construir o inaturais, como se fosse. Bem, muito boa ideia. A ideia seria pegar... Como seria construir o inaturais? Do jeito que a gente construiu os sucessores. A gente tem o zero... Então, dentro desse corpo, existe um cara chamado 1 mais 1. Não existe? Por que? Porque eu tenho 1, eu tenho mais. Então, eu posso pegar 1 e chamar 1. Eu posso chamar esse cara de 2. Certo? A ideia é que para onde eu vou mandar o 2 aqui, desse mundo? Ainda mais, agora eu posso pensar um pouco mais. Ok. Dentro de cada corpo, eu posso pensar em certos naturais. Não é garantido que não vai ter colisões lá. Certo? Se você está no corpo Z por 2, Z, metade dos seus naturais vai ser o zero e a outra metade dos naturais vai ser o 1, certo? Só vai ter dois carinhas lá. Mas, existe um certo 5 aqui dentro. Acontece que é igual a 1, mas o conceito 5 existe. Qual seria o próximo passo? Inteiros. Para onde que eu vou mandar o menos 1? Nem tem a opção. O menos C, C de um C, precisa mandar o menos D de um D, certo? Então, a partir dessa observação aqui, já é garantido, não preciso falar nada, já é garantido para onde que eu vou associar qualquer membrinho natural do C, qualquer membrinho inteiro do C, depois? Depois, isso tem a ver com essa coisa, então eu vou, vai ser um pouco spoiler aqui, mas ainda vai faltar para vocês verificar algo. Os que? Como é o próximo? Os racionais. Os racionais costumamos a escrever assim, A sobre B, mas essa coisa é o que, na verdade? A, não sei se diz inverso. Certo, e então a ideia é que, aqui dentro, para cada B que não é zero, eu posso solicitar o inverso dele, a partir dessa axiominha aqui, e eu posso multiplicar para lá, e a ideia é que eu queria, agora a pergunta é se isso é garantido para isso ou não, que o fide A sobre B vai ser igual a quem? Certo, sobre o zero, eu vou precisar garantir aqui que o fide B, não, o fide de alguém que não é zero, não vai ser mandado para o, certo? Cuidado, aqui tem uma coisa para tomar cuidado. Ok, então parece, então, no final das contas, que não tem opção para muitas coisas que eu vou definir, e basta ainda só verificar a ideia de completar, do completo. Mas a ideia seria que, se eu quero respeitar, realmente, o axioma da completude, eu não estou repetindo isso porque realmente faz parte de outra disciplina, e a gente já saiu, a partir desse momento, na verdade, a gente já saiu do assunto de álgebra, que seria o nosso interesse aqui. E, para quem lembra um pouco o conteúdo disso, faz sentido fechar essa coisa, não é difícil, e a gente demonstrou que é unicidade de corpos ordenados completos, conhecido também o teorema como unicidade dos reais. Só que falta ainda a questão de, ok, tem um corpo ordenado completo? Porque, ok, não pode ter mais que dois. Se tem dois, galámos que são os outros, mas pode ser que nenhuma construção consegue atingir todos esses axiomas aqui. Não é cada vez que a gente bota axiomas, é garantido que... Imagine você falar, ok, o xy é igual a yx, e também o xy não é igual a yx, vamos dizer assim, axiomas. Então, pronto, estou escrevendo os axiomas, eu garanto também que nenhuma estrutura vai conseguir satisfazer essas coisas, não tem modelos. Então, ainda não temos realmente algum modelo de corpo ordenado completo, e isso seria um trabalho de fundamentos, dependendo agora de quais são os fundamentos que você vai trabalhar, para falar, ok, a partir dessas coisas primitivas, eu consigo construir isso, e eu vou demonstrar que ele satisfaz todas essas coisas. Então, temos, por exemplo, algo que satisfaz, é um modelo de corpos ordenados reais, de corpos ordenados completos, vamos chamar esse modelo de reais. E espero que a gente, na outra disciplina de conjunto de funções e relações, espero que a gente vai chegar, pelo menos, a escunhar, construção de uns conjuntinhos interessantes, estruturas interessantes, de naturais, inteiros, racionais e reais. A gente fez um trabalhinho disso, na indução-recursão, para quem lembra, a gente começou definindo dos erros naturais, e a partir dos naturais conseguimos definir os inteiros, a partir dos inteiros conseguimos definir os racionais, agora, a partir dos racionais e os reais, nem lembro se a gente conseguiu chegar lá. Mas espero que essa, não, lembra que não? Ok, então, espero que nessa disciplina, na outra, na verdade, em paralelo, a disciplina, a gente vai conseguir, pelo menos, rascunhar uma demonstração de, uma construção de reais dentro de um, de um, de possíveis fundamentos matemáticos. Sem dúvidas? Gustavo? Como é? A gente construiu naturais e os naturais. Olha, um segundo, a gente não construiu nada aqui, a gente viu dois corpos, você deveria esquecer completamente aqui, você está pensando sobre números, linhas, reais e tudo mais. A ideia é, em qualquer corpo que você tenha aqui, você pode falar, ok, vou chamar a coleção de 0, 1, 1 mais 1, 1 mais 1, vou chamar de ser naturais, vamos dizer assim. Não, não faz sentido falar que esses são os naturais ou algo disso. Aqui dentro, eu tenho um conceito de menos 5. Quem é? É 1 mais 1, mais 1, mais 1, 5 vezes e tudo isso vou aplicar ao inverso. Eu vou chamar ele de menos 5. Nesse sentido, temos inteiros, temos racionais, temos reais aqui. Não é, naturais, desculpa. Não é que, então não faz sentido falar os irracionais. Mas não estou procurando algum conceito de irracionais aqui. Você pode pensar que, se por acaso você tem membros que não estão nos racionais dele, você poderia chamar de irracionais do C. Mas você não tem... Você precisa se preocupar com a última etapa onde você vai mandar o resto, certo? Agora, realmente, você poderia chamar eles irracionais de C. Já que o resto da coisa que sobrou, acho que não... Talvez por isso não é muito frequentemente chamado assim. Porque os irracionais, eu construí assim, certo? Então, tem, obviamente, vou chamar... Vou usar o mesmo nome. Agora, irracionais, construir como? Nem construir. Quero ver o que sobrou. Certo? E aí, no que sobrou, é onde você precisa usar a completude para ver o que aí. Talvez, se eu quero que realmente essa coisa é um morfismo de corpos ordenados completos, eu não vou ter opção. A ideia é... As duas principais ideias, e acho que a gente falou um pouco sobre isso na disciplina dos reais, as principais ideias de construir os reais seriam ou por sequências que querem converger, estão comportando bem para converger um certo real, só que esse real possivelmente está faltando. A gente vai falar, ok, então, essa sequência lá, mesmo a sequência sendo de reais, ela quer converger em algo que não é... Falei reais? Queria falar racionais. Mesmo se pegar uma sequência feita toda só por racionais, ela comporta bem, ela está aproximando algo, só que esse algo talvez não é racional. Então, a ideia seria, quero pegar ela e adicionar esse ponto lá. E se minha FII que eu vou construir aqui é para respeitar esses limites, eu não vou ter opção para onde mandar ela. E a outra maneira seria perceber o ínfimo e o... Ínfimo em português e suprema, não é? Supremo em português. Certo, vou falar internacionalmente aqui, em latín. Ínfimo e suprema. Que se é para respeitar essas coisas, novamente não vou ter opção para onde vou mudar. Se eu pegar o Supremo de todas essas coisas aqui, deveria comutar o diagraminha que eu tenho. A primeira opção seria pegar esse bocado de coisas e solicitar o Supremo e depois passar pela FII no outro lado. Ou a alternativa seria pegar todas essas coisas, passar cada um a partir da FII na imagem desse conjunto e solicitar o Supremo lá. Gostaria, para o FII merecer o nome de um umfismo, deveria respeitar essa... comutar esses dois caminhos. Bem, alguma dúvida aqui? Não, ok. Eu acho que de principais estruturas, assim, algébricas, que queria ver, a gente discutiu um pouco todas. A gente só entrou realmente na teoria dos grupos. Tem bastante exercício para fazer, praticar, mas o espírito de álgebra, espero que já foi passado. E temos pouco tempinho para ver isso, mas eu vou preferir encerrar essa aula aqui e já começar um pouco mais da aula de conjunto de suas relações. Sim, Juliana? O professor tem uma pergunta sobre as hierarquias. Sim. Olha, um segundo. Aqui parece, primeiramente, parece que pegamos cada vez. Não. Tem outras estruturas também. Você pode começar com uma... uma operação binária, certo? Aqui a gente já descarnou a associatividade. A gente deu uma preferência de vamos ver para onde vamos. Você poderia pegar outra propriedade para começar. Não vai ser assim uma coisa linear. Vocês podem procurar no Wikipedia, no verbete de estruturas algébricas, sugiro o inglês, e ver uma diagraminha lá com várias estruturas bem conhecidas, bem estudadas, para ver que, na verdade, não é exatamente assim. Essa é bem tradicional começar assim, mas não. E a gente vai ver, mas uma coisa que eu falei, essa não vai ser a última aula, a gente vai ver pelo menos reticulado, se a gente poderia talvez ver isso agora. Mas a tua pergunta seria como ficaria isso, como continuaria essa... É porque a gente estava vendo outra estrutura que não segue muito bem essa ordem, e eu estava pensando sobre essa estrutura. Qual estrutura a gente estava vendo? Era a... Como o quê? A... Ah, então não a gente. Você, gente. Ok. Sim. Então, isso seria um caminho que... Porque eu quero chegar, a gente precisa ver pelo menos uma estruturinha baseada em reticulados, e ainda mais talvez Ságio Brabuliana. Então, pensando isso, deixar para a última aula disso, mas talvez podemos já pelo menos dar uma definiçãozinha. Agora... Não, não. Ok. Sim. Na próxima aula, vamos ver mais umas estruturinhas. Agora, eu sei que o interesse, meta aqui é sobre prova. Qualquer uma dessas coisas que estou definindo aqui poderia ser uma definição vista a primeira vez numa prova. Então, tipo, não é... Se a gente não ver isso, a prova vai ser na próxima aula de álgebra, isso não significa que na prova não vai ter reticulado, certo? A ideia é estabelecer uma certa... manter uma certa maturidade, em tal forma que, lendo uma definição de uma estrutura algébrica, estando cobrado para demonstrar ou para definir umas coisas mais, como se definiria isso? Então, se eu te dar a definição a primeira vez na vida de o que é uma álgebra Brabuliana, você deveria ser capaz de definir o que é o homomorfismo entre árvores Brabulianas, como cobrei agora, assim, nessa coisa nova, o que seria uma subalgebra Brabuliana, ou talvez até reproduzir, essa seria a coisa mais interessante, reproduzir um teorema como o da Nether, versão álgebras Brabulianas, que seria o kernel, como comportariam essas coisas, se você decidir, se você perceber que o equivalente do kernel, sei lá, é um singleton, você pode ainda inferir que essa função seria injetiva, esse tipo de coisas. ok, outra dúvida? Não. Então, encerramos aqui. e... e... Obrigado.